Não há machado que corte Não há morte para o vento Não há morte Se ao morrer o coração Morre-se a luz que lhe é crida Se ao morrer o coração Morre-se a luz que lhe é crida Sem razão seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida Sem Amigo, o povo está contigo! Sócrates, amigo, o povo está contigo! Nunca mais, preços políticos nunca mais! Todos juntos gritemos! A baixa justiça que temos! Todos juntos gritemos! A baixa justiça que temos! A baixa justiça que temos! Todos juntos gritemos! A baixa justiça que temos! 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 Emerga justiça que temos! Amigo, em cada forço de igualdade 있으ca justiça que Has videojus A baixa justiça que temos! Terra da fraternidade Grande do ano e da morena Em cada rosto e igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do marzinho Que já não sabia a idade Por companheira A sombra do marzinho Que ainda não sabia a idade Ai, sabes que eu não consigo Somos livres 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 Aplausos 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 Sócrates, amigo, o povo está contigo! Sócrates, 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 sócrates! Sócrates, amigo, o povo está contigo Sócrates, sócrates Sócrates, sócrates Obrigada, obrigada 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 Sócrates, sócrates Sócrates, sócrates Sócrates! 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 Virem lá, virem lá, desculpem-se. Sócrates! 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 O que é que eu estou a dizer? 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 O que é que eu estou a dizer?